E aí galera, beleza? Marrompudizão galera? Toma aqui no carro Zé Baixo da Line jogando com os inscritos mano, vai ser um cabo de guerra tá, cabo de guerra, equipe amarela versus a equipe azul tá, tô aqui com um ampzinho, tem ali da minha equipe também um Palio e um Fusca tá, da equipe rival tem uma Land Rover Sport né, tem uma SW4 e uma F250, só carro forte mano, só os carros dos caras, tudo carro forte ó, vou botar aqui ó, vamos pra rua vamos botar aqui ó, cada um faz com o outro, cada um faz com o outro né, isso que vamos entender né véi, vamos entender aqui, vamos ver aqui ó, vamos fazer minha equipe aqui ó, eu e a Land Rover né, eu e a Land Rover agora montando, o cara não montou sua equipe diferente aí ó, Zé do Fusca e Jefferson ali ó calma aí, a Land Rover fica no localzinho certo aqui ó equipe amarela, vê essa equipe azul hein, deixa eu rebaixar meu carro um pouquinho ó pronto, pra ajudar mais né, mano aqui meu carrinho é a caixinha de fosca hein, já Land Rover mano, olha o tamanho do carro velho aí ó, aí ó, os, outro, já, pode, fazer, também, bota aí ó, quem tem um par certinho mano, três carros amarelos, três carros azul, pode fazer aí todo mundo junto tá, aí ó, bota aqui os outros para fazer também ó agora eu vou botar a numeração daqui a pouco véi bota aqui ó, calma tem que agora nos arqueir certinho, senão galera faz tudo errado vou colocar os números, colocar os números ó aquele do Fusca ali não tem a manha não tá, parou muito junto ó pode parar ou deixa assim mesmo tá, minha parte eu fiz, não sei a área dos outros né um vindo colocar o três, começa a acelerar hein três, bora bora Amp, bora Amp, bora Amp bora Amp, nossa mano nossa, não entendi foi nada véi o Amp tomou um couro véi deixa eu tirar aqui do modo Drift coloquei o modo Drift não vou botar o modo Simulator ixi mano, a equipe amarela tá fraca demais hein minha equipe amarela tá muito fraca véi fraca, fraca mesmo hein deu o BO bem dado hein qual foi véi, perdimos um feio véi nem vi se os outros perdeu e ganhou mano você é doido mano também é que a Midi fosse com a SW4 ali ó ó tá afirrado aquele racha ali bota meu número aqui ó um bota o dois ó o que é isso véi, tô fraco hein três é pressão demais galera, pressão demais hein o que que é isso véi tem coisa errada aqui, tem coisa errada aqui meu Amp tá fraco demais, vou ficar desse lado aqui ó vou ficar desse lado pra ver véi cê é doido o Amp tá fraco mano essa SW4 ali ó SW4 não, a Land Rover véi tá forte demais hein véi cê é doido, a comparação também é insana véi deixa eu colocar o número aqui ó número dois bora Land Rover dentro do lado aí bota o três aqui já preparado ó para certo, para certo, se não o três ó o três ó aí ó, agora travou bonito ó não, 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 desiste, desiste, desiste para esse carro aqui não dá não esse carro não dá não, o carro é forte demais véi fui pegar o pior carro, peguei o Amp ó três nossa mano, todo mundo no couro bonito hein esquece, esquece hein a equipe amarela aqui tem como ganhar não hein a equipe amarela tá fraca demais véi é pra isso aí ó e é meu carro que tá fraco mano até o Fusca ali tá melhor que o Ampzinho aqui ó fui pegar o pior carro que tem no jogo parece cara, eu tô pegado outro carro véi tudo fraco, é, tirando onda né a gente tá aqui na segunda rodada eu vou com um carro diferente cê sabe só vou botar o número um aqui ó dois vou botar o três ó três nossa mano, não tem pra onde ir não o carro tá fraco não tá, só que tá fraco mais desisto, 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 desisto bora pra segunda rodada, bora segunda rodada segunda rodada agora, aí ó só pede só pra isso o Amp ó vou fazer carro ali, bora pra cabo de guerra pra já não o Amp é muito fraco véi pronto galera, segunda rodada com escrito diferente peguei até um carro diferente peguei essa saveirozinha aqui ó, saveirozinha G4 ó vamos pra fila aqui ó, vou enfrentar um SW4 né ah, meu carro tá desligado, meu carro tá desligado tinha até esquecido ó, desliguei meu carro ó, ligo o carro agora que bora hein fazer a marcação aqui ó bora SW4 hein vai tomar a cura da saveiro hein, saveiro tá com som aqui é a saveiro G4 hein, papai saveiro G4 aqui ó qual foi véi, o cara tá batendo ali ó xô 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 x tá fraca de maria nessa vida muito fraca nessa verinha tá fraca porque isso é é saber o tá muito fraca sabe que é fraca fraca mesmo é equipe amarelo não tá muito fraca e mais então pra quem vai ficar amarelo e equipe fraca velho cedo de tom fraco mais rapaz equipe da fraca de maria a equipe aqui tá muito fraca vem que é isso os dois brigando aí comigo eu peguei o cabo de guerra os caras malas demais eu já falei que não pode parar perto do outro o cara com cola no outro é o jesus porque é isso velho você é doido a botão número aí ó ele tá esperta colocando o número está saindo logo 2 e aí ó toma a pressão aí eu tô na pressão da saveiro g4 aqui eu peguei a saveiro g4 em eita 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 e é mano infelizmente minha saveiro zinha tá fraca demais pronto vamos alinhar aqui ó vai eu e joão vitor e a land rover né land rover sport vem para aqui alinhadinho pronto alinhou bota aqui o número 1 2 1 3 todo mundo vai arrancar para quem ganhar a equipe maneira também fraca vai tem que ganhar aí aí ó sabido g4 aqui eu tenho ganhado e vamos ganhar legal e chegou no meio voltou e aí eu saíra já foi uma saída já foi ó é de novo cara eu queria aqui mais ruim de mim é que tá muito ruim velho vocês quer aqui na equipe não é os carros né é os carros carros que eu tô equipando aí meu deus o carro ruim o carro fraco que é isso aí eu vou contrai agora eu vou contar vou desse lado aqui ó eu fui desse lado cadê os outros carros que vai comigo que vai comigo você é doido mas tá muito fraca minha saveiro velho comecei lá com aquele amp zinho lá fraco mudei de carro peguei a saveiro eu tô pegar um carro diferente um fusca né que é só o ferro um do tanque de guerra é pedro da a 10 do a 10 acho que a mãe tem para alinhadinho parceiro vamos aí e aí tem que parar alinhada o botão número 1 aqui ó deixa o licão tamanho deixa o licão aqui se for novo no canal se inscreva tá só vim fazer parte do canal mais diferenciado tem que jogar com nós deixar o link do grupo na inscrição você tá entrando lá respeitando a regra do grupo e tá entrando junto com nós lá para estar jogando assim não participando dos vídeos da rapaziada entrou para bagunçar lá e perca de tempo e não sabe nem remove rapidamente questão de 10 segundos é removido 13 agora é esse w4 em rapaz é a equipe amarela o irmã tomou um couro tomou um couro que só deus em a meu deus aí não é é que uma galera tomou um couro hoje tomou um couro couro gigante mesmo é equipe madeira hoje tá ruim é que fiz e amarela hoje não tá muito lento em último cabo de guerra último cabo de guerra para finalizar e calma aí na linha aqui ó a alinhar mano tem que alinhar certinho carro ali um carro com essa aqui ó que eu tenho gravado outro vídeo com a galera hoje tenta gravar dois dias no grupo lá apostando para você né galera calma aí é como são quase 9 20 já tem que adiantar o lado 13 e bora savero bora savero bora saverinha olha olha vou ganhar essa em essa vou ganhar mano essa vou ganhar em e será que vou ganhar essa e a coisa foi esquece esquece perdi 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 feio aí travou travou ó a nossa ver não tem potência não vai ter potência não tem que pegar um carro diferente um sei lá um fusta com embosa esses carro assim tá hoje eu joguei com carro ruim hoje joguei com carro ruim hoje velho você tá doido o que é que é isso velho e aí você você correu esse cacabreira não tá batendo mais na pessoa o que tem atenção é que não foi jogar com nós o que é que é isso velho o que é isso aí meus carros tá fraco hoje em todos no carro tá fraco galera é o seguinte vou deixar o vídeo por aqui tá tô mei um couro bonito hoje acabei perdendo não sei nem se equipe e amarela ganhou sei lá cinco pontos não ganhou nada quem ganhou foi equipa azul em equipa azul saindo no lucro hoje vou deixar o vídeo por aqui tá deixa o like no seu comentário tamo junto de coração falou valeu fui aparecer na tela e dois vídeos só clicar no vídeo desse e continuar assistindo o vídeo no canal diferenciado rapaziada tamo junto de coração até os próximos vídeos